Capitão aqui com mais um vídeo de Grounded e galera hoje eu vou comentar sobre um assunto aqui que teve muitos comentários sobre isso no lançamento do Grounded na 1.0 e depois também algumas pessoas comentam de vez em quando, é um assunto bacana, um assunto interessante pra gente tá discutindo aí e eu acabei não trazendo esse assunto antes porque é uma coisa que eu acabei não sentindo tanta falta e eu já vou explicar pra vocês no vídeo o motivo disso então já vai deixando aquele like, o gostei aí no vídeo que ajuda demais o canal, se inscreva no canal caso não seja inscrito e vamos lá pras informações, basicamente eu vou falar aqui sobre a questão dos bosses, os chefões que a gente tem no Grounded e que muitas pessoas sentiram a necessidade de que devia ter tido mais bosses invocáveis, mais bosses que a gente sumona eles com aquelas receitas semelhante igual ao BLT da Aranha Mãe e o Kebab do Louva Deus, infelizmente a gente acabou não tendo esses bosses sendo introduzidos no jogo e a gente tem uma série de vazamentos e confirmações aí de vários bosses que a Obsidian trabalhou pra introduzir no jogo e que acabaram não chegando, então por isso que eu decidi trazer esse assunto pra vocês mas, como eu disse, eu acabei não sentindo a falta desse conteúdo no jogo devido a experiência completa que eu tive no lançamento da 1.0 que a maioria de vocês assistiram, as lives da jogatina da 1.0 que a gente fez o negócio foi insano demais e desde quando eu comecei a jogar na 1.0 eu sempre fui falando com vocês que o jogo precisaria ali em torno de 50 horas mais ou menos, 50 horas de jogatina pra pessoa conseguir fazer tudo e mesmo assim não seria suficiente pra pessoa fazer de fato tudo né o 100% do jogo, você conseguir a nota máxima no final do jogo requer mais tempo ainda de jogo e a experiência da história como um todo demanda muito tempo, você fica bastante tempo jogando Grounded até conseguir fazer tudo e eu achei isso extremamente positivo e a quantidade de bosses que a gente tem na história que é o caso do gerente assistente, o Omega e o diretor Chimecton né dentre as outras fightzinhas que a gente vai tendo por aí no jardim eu achei completamente satisfatório e isso me fez ter aquela sensação de não ter necessidade de tantos bosses invocáveis né é claro que eu gostaria demais de ter mais bosses e os bosses que vazaram por exemplo citando um exemplo rápido aqui pra vocês tem a questão da formiga rainha que teve os vazamentos e inclusive já tinha esse planejamento oficial da obsidian no site deles que depois eles removeram então a formiga rainha foi um bicho que eles decidiram não trazer por uma série de motivos, eles não devem ter conseguido otimizar da forma que queriam e decidiram cortar a criatura do jogo mas sim a formiga rainha fez uma falta seria muito legal a gente ter pelo menos mais essa opção de boss invocável tem também a questão da vespa rainha que tem uma série de vazamentos e tanto a vespa rainha como a vespa normal digamos assim que seria um bicho que a gente encontraria com frequência no jogo foram removidos, foram cancelados e a gente não sabe se eles ainda podem chegar no futuro e tem também aquele boss lagarto o Lime Rick que era um lagartão gigantesco que ele estaria ali na região da caixa de areia dentro da caixa de areia no castelinho de areia que a gente tem lá dentro infelizmente não chegou também e na verdade sendo bem sincero com vocês esse boss lagarto é o que eu achei mais peculiar de todos é um boss gigantesco que já não seria nem um inseto seria um bicho bem mais avançado e eu achei bem louco eles terem tido essa ideia e ter tido tantos vazamentos com relação a isso 3D do bicho e várias animações já do bicho ali foi bem interessante e curioso de ter visto isso acontecer infelizmente não chegou seria bem legal da gente ver uma coisa tão insana assim dentro do jogo mas acabou não chegando e a gente não sabe se vai chegar no futuro de alguma forma então assim, fez falta principalmente a formiga rainha eu achava que ia ser garantido que a gente ia ter ela no jogo antes do lançamento da 1.0 eu já tinha trago vários vídeos no canal mostrando a fala do diretor do jogo confirmando que a gente teria vários bosses e as minhas expectativas para esses bosses mas na verdade o que ele estava se referindo ali era também sobre os bosses da história o gerente assistente, o Omega, o diretor Ximecto então ele estava se referindo a esses bosses também e não com relação aos bosses invocáveis então sim, na minha opinião fez falta a gente gostaria de ter mais bosses no jogo mas eu nem consegui parar para falar isso com vocês porque o jogo em si oferece uma experiência de várias e várias horas de jogatina e eu achei a experiência muito completa e os bosses da história são muito divertidos também com exceção do Omega que eu achei ele muito fraco no lançamento mas mesmo ele estando fraco assim no lançamento já foi bem legal que a gente precisou se preparar bastante até chegar nele né você faz um longo caminho para conseguir chegar no Omega e aí você precisa de bastante recurso proteção, equipamentos e por aí vai então ele é legal também e atualmente ele foi balanceado ele está mais difícil então ele ficou ainda mais legal né mas assim, no geral os bosses do jogo eu achei muito legais a experiência da história e tudo mais eu achei perfeito mas sim, a gente como jogador assim que joga bastante o jogo e refaz e joga várias vezes consecutivamente acaba fazendo falta e é por isso que eu acho que muitas pessoas comentaram isso no lançamento é claro que tinha gente que já estava comentando isso logo de cara sem nem ter jogado o jogo sem nem ter fechado o jogo e aí eu já não concordo obviamente né se você está sentindo falta de uma coisa no jogo sendo que você nem fechou o jogo ainda aí complica né aí fica complicado mas sim, para a gente que joga o jogo diariamente e que já zerou e continua zerando várias e várias vezes fazendo novas coisas aí no game e o jogo promete lançar mais coisas a gente ficou aí com esse gostinho de quero mais principalmente sobre a formiga rainha né que é um bicho que caracteriza tanto o Grounded o Grounded é tão focado nas formigas mas não só nas formigas né porém acabou fazendo falta aí essa presença da formiga rainha que era um boss praticamente confirmado e eles acabaram cancelando esse projeto aí e também é um bicho que já tinha o 3D já tinha as animações já tinha muita coisa que vazou aí na internet através das pessoas que conseguiram acessar e infelizmente acabou não chegando mas o próprio diretor do jogo e os outros devs já confirmaram que eles vão trazer sim grandes novidades aí para o futuro do game de momento agora o Obsidian está trabalhando em atualizações menores mas que também são muito importantes e vão melhorar cada vez mais a experiência do jogador para sim no futuro quem sabe no meio do ano aí perto do evento do Xbox mais para o final do ano ou ano que vem a gente vai recebendo cada vez mais esses conteúdos grandes né e que sim em algum momento eu acho que a gente vai ter sim introdução de novos e novos bosses invocáveis dentro do jogo então era isso os comentários aí eu acho que sim fez falta mas a experiência do Grounded como um todo é muito completa e muito boa então eu não senti tanta falta sim mas eu espero que sim no futuro venha mais bosses invocáveis com equipamentos novos também feitos com as partes deles que com certeza vai ser legal demais e vai dar uma revivida legal aí no jogo para quem de repente já parou de jogar esse tipo de conteúdo com certeza vai fazer o game crescer cada vez mais e mais não é mesmo pessoal? deixa o gostei aí no vídeo comenta abaixo o que você achou desse assunto se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e eu vou ficando por aqui falou o pessoal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto